Fala galera, beleza, beleza? Esse é o canal do Emerson Brasa. Se ainda não é inscrito, clica lá em se inscrever. No final do vídeo, deixa o like, comenta e compartilha com a galera. No vídeo de hoje, te apresento o Cavaco Luthier Emerson Brasa. Com tampo maciço e caixa de 9. Você pode adquirir pelo nosso site www.emersonbrasamusic.com.br ou via WhatsApp 11 947 28 24 88. Esse Cavaco está por R$ 800, mas para você nosso amigo ou amiga que está inscrito no canal, temos uma promoção exclusiva. Adquirindo as peças deste lote, você leva de brinde um afinador, uma palheta e um curso digital. Para pagamento à vista, o frete é grátis para todo o Brasil. Aproveite! Uma promoção dessa você não vai perder, né? Então corra lá no nosso site ou mande uma mensagem no WhatsApp. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto